Olá, a quarta-feira será de tempo estável, mas bastante fechada aqui no Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos as marcas oscilam um pouco, ficam entre 18 e 19 graus. Já o céu estará nublado com baixo risco de chuva. No Bordanhano o dia terá muitas nuvens e temperaturas que pouco variam, ficando entre 18 e 20 graus. E no Vale do Caí, a quarta-feira também será bastante úmida e com temperaturas estáveis entre 18 e 20 graus. Já na região das Hortênsias, temperaturas ficam entre 16 e 19 graus. Apenas durante a tarde há risco de chuva isqueiro. No restante dia, céu encoberto. E no Litoral Norte, banho e tarde com céu encoberto e à noite possibilidade de chuva isco. Termômetro ficará entre 19 e 21 graus. Em Gravateia e Cachoeirinha, cenário parecido com o do Litoral Norte. Temperaturas ficam entre 18 e 19 graus e há chance de chuva isqueiro à noite. É isso, uma ótima quarta-feira. Tchau!